Na Argentina, nosso maior parceiro comercial do Mercosul, a inflação é muito mais grave. O aumento de preços já chegou a 70% em um ano e especialistas dizem que pode chegar a 90% no final de 2022. O novo ministro da Economia da Argentina, o Sérgio Massa, anunciou ontem a decisão de reajustar uma série de itens até então subsidiados, como contas de água e de luz. A medida faz parte das negociações que o país vem fazendo com o Fundo Monetário Internacional para conseguir empréstimos. E segundo o economista Caio Augusto Rodrigues, a situação econômica da Argentina afeta diretamente o Brasil. O grande problema da Argentina, na verdade, é um problema que a gente tem parecido aqui no Brasil, mas em uma magnitude menor, que é o problema chamado não conseguimos dar mais notícias. Na Argentina, por exemplo, para vocês terem uma ideia, parte desse aumento da energia tem relação direta com os subsídios. Se você não está se lembrando muito bem dessa palavra, dessa expressão, em algum serviço público, ou de garantia pública, de objetivo público, por assim dizer, lembre-se que no sistema Telebrás, em 96, 97, antes da privatização, a gente tinha essa estrutura de subsídios, em que uma região que tinha mais movimentação acabava custeando outras regiões que não tinham tanta movimentação. Isso na Argentina é muito mais amplificado e vale até hoje em diversos serviços públicos, de garantia pública. E, no final das contas, subsídio para cá, subsídio para lá, todo mundo é subsidiado, todo mundo paga a conta no final. O grande problema dessa situação que acontece na Argentina é que a gente tem um comércio muito grande com eles. Então, não é, diferentemente de, por exemplo, está chegando a Copa do Mundo, diferentemente do que quando acontece na Copa, a gente até brinca, comemora, ou a Argentina, até o céu da Copa, a Argentina passar pela sua maior crise em 20 anos é muito prejudicial ao Brasil, principalmente em setores que são bastante interligados via Mercosul, como o setor automotivo. Então, não é uma boa notícia. O nosso comércio com eles tem aumentado muito nos últimos anos e fica em uma situação bastante complicada.